Receita de berinjela que pra mim é a melhor do mundo. Lave bem duas berinjelas, corte em rodelas. Depois corte ao meio e novamente ao meio. Coloque em uma tigela, adicione sal, mexa bem pro sal pegar por toda a berinjela e deixe descansando. Lave bem em água corrente. Eu tô cortando aqui ao meio, tem que secar bem no papel toalha. Farinha de trigo e mexa bem com azeite. Frite as berinjelas. Amido de milho, molho shoyu e dissolva bem. Em água, misture bem. Na mesma frigideira, dois dentinhos de alho e vem com um líquido de molho shoyu. Até ele ficar nessa consistência. Aí adicione as berinjelas, misture bem. Salsinha picadinha. Deixe nos comentários como é que você costuma fazer a berinjela. Eu vou ficar de ouro nas receitinhas, hein? Quem sabe eu faço aqui um dia.